Polícia apreende mais de 10 quilos de droga em Manhoaçu. Antigo hotel suíço abrigará escolas e creche de Caratinga. Prefeitura Municipal faz prestação de contas da terceira festa do produtor rural de Caratinga. Está no ar o Docton Acontece. Olá, estamos começando mais um Docton Acontece. O antigo prédio que abrigou o hotel suíço na rua Doutor José de Paula Maciel, no centro de Caratinga, irá receber a partir de setembro mais de 500 crianças da rede municipal de ensino. O espaço está sendo reformado. Funcionários contratados pela Prefeitura de Caratinga estão trabalhando nos três turnos para entregar a obra até o dia 7 de setembro. O local irá abrigar alunos de duas escolas e uma creche. Algumas paredes precisaram ser derrubadas e muitas outras estão sendo levantadas. Segundo a Prefeitura de Caratinga, as escolas e a creche funcionam em locais precários, sem espaço adequado. Marco Antônio Junqueira disse que se o prédio não fosse utilizado pelo município, ele teria que ser devolvido ao proprietário do imóvel da forma como foi originalmente construído. O investimento que a gente teria que fazer para devolver ao proprietário, nas condições que o contrato reza, fora os aluguéis atrasados, então nós resolvemos assumir esse prédio. 180 crianças da creche Jesus de Nazaré serão levadas para o segundo andar do prédio, onde a reforma está mais adiantada. As 350 crianças das escolas Pigo de Gente e Cinderela passarão a frequentar em dois turnos as aulas do primeiro andar. Será uma escola só, muito embora venham para cá duas escolas, elas vão se fundir e formarão uma outra escola com uma nova proposta pedagógica, uma proposta voltada para o ensino das artes. Nós sabemos que Caratinga é uma cidade rica em talentos, e esses talentos precisam ser despertados desde a terra e idade. Então o que nós queremos é uma escola onde haja uma proposta voltada para o despertar desses talentos que as nossas crianças já possuem. Depois de ficar pronto, o espaço passará a se chamar Centro de Educação Infantil Municipal Belas Artes, oferecendo atividades culturais e de lazer para os alunos. Por estar localizado em uma das áreas mais tumultuadas do centro de Caratinga, e onde até pouco tempo funcionava o shopping popular da cidade, a iniciativa vem recebendo críticas de alguns segmentos. Uma das propostas da Prefeitura de Caratinga para que o trânsito aqui na rua Dr. José de Paula Maciel não seja prejudicado, é a retirada deste ponto de táxi. Nós teremos um espaço onde será reservado especificamente para que os pais parem com seus veículos, as vans parem também, para que os alunos possam ter um acesso adequado às escolas. Eu tenho certeza que este não será um problema. E na noite de terça-feira, o secretário de Agricultura e vice-prefeito de Caratinga, Odiel de Souza, foi um dos participantes da reunião da Câmara de Vereadores. Na oportunidade, ele fez a prestação de contas da terceira festa do produtor rural de Caratinga. Odiel iniciou o seu pronunciamento explicando detalhadamente todos os gastos na terceira festa do produtor rural de Caratinga. O evento foi realizado em junho, nas comemorações do aniversário da cidade no Parque de Exposições. Foram gastos R$ 421 mil durante os 12 dias de festa, a maior parte com a estrutura. A arrecadação foi de R$ 55 mil. Para Odiel de Souza, o dinheiro utilizado para custear a festa, aproximadamente R$ 366 mil, não deve ser visto como um prejuízo, mas um investimento em lazer para a população. Isso não é prejuízo, acho que isso aí a gente fazer para o povo não é prejuízo. Tudo que a prefeitura faz para o povo é um presente da população. E foi um sucesso, o povo soube aproveitar os grandes momentos que tivemos lá no parque e acreditamos que isso deu mais entusiasmo da gente continuar fazendo festa ali. Diante dos números apresentados por Odiel na tribuna, nenhum dos vereadores chegou a questionar o balanço apresentado por ele. O vereador do PTB, João Roberto Leodoro, questionou Odiel sobre o que o governo pretende fazer de melhorias dentro do parque de exposições da cidade. Ainda de acordo com o secretário de Agricultura e vice-prefeito de Caratinga, o município recebeu uma verba de R$ 1,8 milhão para a reforma do parque de exposições. Polícia Civil e Militar de Manho a Sul apreendem mais de 10 quilos de droga. Uma casa era alugada para esconder a mercadoria. Na caixa de papelão, cocaína, maconha e pasta base de cocaína. De acordo com a polícia, a droga pertence a José Adair, José da Cleide. Além da droga, a PM apreendeu também aparelhos eletrônicos e R$ 11 mil em dinheiro. Eram dinheiro, notas pequenas, notas miúdas, notas de 2, de 5, de 10, de 20. Então, possivelmente, frutos do tráfico de drogas. A droga estava escondida numa casa alugada próxima à residência do suspeito. De acordo com a polícia, o local era utilizado apenas para guardar a mercadoria. Era o local de depósito dele. Inclusive, tinha um outro endereço próximo também, que a gente achou resquício de cocaína e que também parece que já foi utilizado por ele para fracionar a droga. Não tinha nenhum móvel dentro da casa, ninguém residindo, ele circulando por ali, ele estaria indo para a casa da mãe dele ou então até mesmo para a casa dele, né? Entre a casa da mãe e a casa dele. Zé da Cleide foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio de Manhoaçu. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas e a pena varia de 5 a 15 anos de prisão. Ele confirmou que a droga era dele, até porque não tinha como. Ele tinha alugado a casa da proprietária, ele que alugou a casa, ela confirmou, falou, não, foi ele que alugou a casa de mim esses dias, eu passei a chave para ele. Então, ele não teve como negar, ele assumiu a autoria, falou que a droga era dele sim, e que tem uns meses que ele voltou a traficar, porque ele já foi envolvido em tráfico de drogas. Na noite desta terça-feira, militares do Destacamento de Piedade de Caratinga realizaram a abordagem de um caminhão, placa HMS 4261, e o condutor Manuel Caetano da Silva apresentou o certificado de registro e licenciamento do veículo exercício 2008. Após consulta da placa do veículo, no sistema informatizado, foi constatado o veículo não encontrado. Em consulta pelo chassi, foi constatado o veículo descrito no documento apresentado pelo condutor, porém com a placa HLV 1929, em nome de José Lucas Durval, constando também exercício 2013 pago. O condutor afirmou ter comprado o veículo há mais de dois anos, no município de Belo Horizonte. Foi verificado também um mandado de prisão em desfavor do condutor. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. E nós vamos para um rápido intervalo. Você não saia daí! Está difícil essa luta todo dia, né? Está na hora de virar o jogo, ter um curso superior, seu sonho e o sonho dos seus pais. Lembra que sua professora dizia, menino, você pode perder tudo nessa vida, mas nunca vão tirar de você o que já aprendeu. Por isso, é preciso um bom currículo para conseguir aquele emprego e melhorar de vida. Então vá correndo fazer sua inscrição no vestibular da Docton. Não deixe de se preparar. O conhecimento transforma a vida. Alta qualidade em exames radiográficos, excelência no atendimento e o investimento constante em tecnologia de ponta. Essa é a Digital X. Somos uma clínica planejada para ser a extensão do consultório do seu dentista. Tratamento personalizado, auxiliando o seu dentista a fazer o melhor diagnóstico. Além de uma clínica moderna e dinâmica, você ainda conta com o cartão Fidelidade Digital X. Prático, ágil e ainda facilita o atendimento. Conheça a Digital X e se surpreenda. João Pinheiro, Caratinga. O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento. Sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade. Utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada. E que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo. Mais conforto e praticidade com estacionamento gratuito para os clientes. Tradição e inovação. Fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. Laboratório Santa Mônica. Mais que moderno. Humano. A saúde em Caratinga fará parte de uma análise feita pelo IBGE para a Pesquisa Nacional de Saúde 2013. Segundo informações da equipe do IBGE de Caratinga, os trabalhos ainda não começaram na cidade. A pesquisa acontecerá em 80 mil domicílios em 1.600 municípios de todo o país para conhecer como está a saúde no Brasil. A coleta de dados começa pelos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Roraima, Amapá e Rio Grande do Sul. E nas próximas semanas alcançará os outros estados, incluindo Minas Gerais. A APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caratinga, realizou uma mobilização durante esta quarta-feira, a fim de chamar a atenção da população para uma proposta do Ministério da Educação. O projeto do MEC visa fazer com que todas as crianças portadoras de necessidades especiais sejam matriculadas na rede pública regular. Para as federações das APAI, o projeto iria acabar com a instituição. A Praça Cesar Alvim, no centro de Caratinga, foi o ponto escolhido pela APAI para que a mobilização contrária ao projeto do MEC fosse levada à população. De acordo com a direção da instituição, a proposta do MEC tem como meta a matrícula de todos os alunos com necessidades especiais nas escolas públicas de ensino regular. Para a Omerinda, diretora da APAI de Caratinga, o projeto, que ainda não foi votado no Senado, poderá acabar com as atividades da instituição em todo o país. O MEC está querendo extinguir a escola APAI, não a clínica. Então, a gente, hoje, o Brasil inteiro está nesse movimento para a gente defender essa causa. Porque eles não têm condição de estar inserindo realmente esses meninos na escola regular, na rede regular. Porque, primeiro, os profissionais que estão na escola regular não estão preparados para recebê-los. Muito menos eles. Eles também não estão preparados para estar no meio de outros alunos, ditos normais. Isabel traz a filha, Lohane, todos os dias para estudar na APAI. Portadora de paralisia infantil, a menina de 9 anos ainda recebe atendimento clínico dos especialistas contratados da instituição. A dona de casa conhece bem os efeitos da adaptação de uma criança especial em uma sala pública regular. A filha mais velha de Isabel, também portadora de necessidades especiais, sofreu preconceito na escola e não queria mais frequentar as aulas. Somente em Caratinga, a APAI atende a mais de 400 alunos. São 70 profissionais do setor pedagógico, oferecendo aulas de alfabetização e disciplinas escolares, inclusive aulas de informática. Para esta fisioterapeuta acostumada a atender jovens com todo tipo de necessidades especiais, o plano do MEC pode ser um retrocesso na vida dos assistidos da APAI. A APAI é uma instituição que tem a escola e tem a parte clínica. A gente tem uma equipe multidisciplinar aqui. Então a criança vem, ela vem para a escola e vai ser atendida também com a outra parte clínica. E se acabar com as APAI, a criança vai ter que ir para a escola, depois vai ter que procurar uma fisioterapia, uma fonoaudióloga. Então acaba aquele atendimento do conjunto que a APAI oferece. A escola estadual Engenheiro Caldas é a única do município a receber alunos com algum tipo de deficiência física. Aqui, cerca de 10 deficientes auditivos aprendem com a ajuda da linguagem de sinais o que é ensinado pela professora. A intérprete de Libras acredita que tanto as escolas quanto os professores não estejam preparados para receber os alunos especiais, mas defende a inclusão deles na escola regular. Só a favor sim, a inclusão, não devemos excluir ninguém de forma alguma. Agora, existem pessoas que façam trabalhos específicos, igual a APAI, o trabalho deles é bem desenvolvido, a parte específica, o atendimento especializado. Mas eu acho que sim, a inclusão é perfeita. E vamos ver agora como será a previsão do tempo para esta quinta-feira. O feriado em Caratinga tem previsão de chuva durante o dia e a noite. A máxima para Caratinga é de 23 graus e mínima de 15 graus. Em Entre Folhas, máxima prevista de 24 e mínima de 15 graus. Em Dom Cavate, a temperatura pode alcançar 26 graus e mínima de 17. E em Iapu, máxima de 25 e mínima de 16. E no próximo bloco, você vai ver como foi o evento direcionado para o tão sonhado dia do casamento que acontece em Caratinga. Voltamos já! Você sabia que para atender as demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso! Vem aí, mais um show de prêmios beneficente da Pai de Caratinga. Dia 8 de setembro, às 2 da tarde, na Praça da Estação. A cartela custa só 20 reais. E você ainda concorre. Primeiro prêmio, uma moto Yamaha Factor 125 cilindradas. Segundo prêmio, uma moto Yamaha Factor 125 cilindradas. Terceiro prêmio, um Fiat Uno Mini zero quilômetro. Quarto prêmio, uma picape estrada zero quilômetro. E tem a cartela extra, com um Fiat Uno Mini quatro portas zero quilômetro. Participe! Por que fazer sozinho se podemos fazer juntos? A Pai de Caratinga. Essa rede vai surpreender você. O americano Sistema de Ensino está sendo implementado como um conjunto colégios que integram a rede de ensino Docton nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. SIC, Pingo de Gente e Centro Educacional Construindo. Proposta Pedagógica Moderna. Projetos de incentivo ao esporte, cultura e arte. Completa infraestrutura. Faça você essa conexão com o sucesso. Matrículas abertas. Qual mulher nunca desejou um casamento dos sonhos? Em Caratinga, acontece o Wedding Day, o dia do casamento, um espaço dedicado aos noivos de plantão. O evento teve início na noite da última terça-feira, no Salão do América Futebol Clube. Vestidos de noivas, diversos modelos de convites, ornamentação e bufê. O encontro, realizado pelo cerimonial e eventos Gigi Azevedo, em parceria com a organizadora Lidiane Pimenta e o estilista Kleber Vieira, foi totalmente dedicado aos noivos. Os organizadores tiveram cuidado e atenção para que já no primeiro dia, todos se sentissem no clima de festa de um casamento. Ambiente agradável, inspirado em uma data tão especial e marcante na vida de qualquer casal. Caratinga é uma cidade muito acolhedora, muito festeira, né? Nós dizemos que as pessoas gostam de fazer festa em Caratinga, mas gostam de fazer festas boas. Então já existia uma demanda lá no nosso escritório, no cerimonial. Quando a gente reunia com uma noiva ou com uma debutante, elas já falavam, traz todo mundo. Aí a gente reunia em uma sala com bufê, na outra com a decoração, na outra com o fotógrafo. Aí eu pensei, já existia essa ideia de fazer tudo junto. Aí o Kleber Vieira e a Lidiane estiveram com a gente, vamos fazer? Chamei os parceiros, os amigos. E aí? E tá aí, graças a Deus, né? Foi um desafio, né? E hoje, vendo isso tudo pronto, todo esse laude, assim, montado, do jeito que imaginei, realmente, do jeito que eu sonhei. E aí, realmente, a satisfação é muito grande, é muito grande. É a primeira vez que Caratinga recebe um evento como esse. Aqui, as noivas encontram de tudo, desde o convite até o lugar ideal para a lua de mel. E é uma das coisas importantes, né, do casamento. É a pessoa pensar que no final de tudo que ela fez, da batalha que ela teve para chegar, para alcançar esse objetivo, é realmente o relaxar. E hoje a gente tem cada lugar um mais maravilhoso do que o outro, em termos de quem quer agir, quem quer ir para um lugar tranquilo, né, fazer uma lua de mel realmente a dois. Kleber Vieira, estilista renomado na região, apresentará na noite desta quarta-feira, as tendências dos vestidos de noivas 2013. Ele já adianta, a renda e o branco absoluto predomina, mas as cores estarão presentes nos vestidos durante o desfile. O estilo princesa vem com tudo para esse ano. Esse vestido, ele tem alguns pontos super importantes. Primeiro, volume. Essas saias volumosas, o estilo princesa, isso é tendência, assim, absoluta. Tulle, outra tendência. Renda, nem se fala. Um toque de... Aqui tem uma segunda pele, que deixa o decote mais firme, deixa a noiva mais confortável. Apesar de não ser uma realidade da nossa região, a cor é tudo. O branco absoluto, ele ainda predomina, mas é muito off-white, muito toque com vermelho e com preto. Nude alguma coisa, e aí vai. Tradicional, muita coisa que vai lembrar a princesa, um toque vintage, bem leituras anos 20, aquela coisa chique, né? Um cabelo com muito coque, muito cabelo preso, muita tiara, Aquela coisa bem princesinha, bem retrô, é o clássico reinando. Quem prestigiou o primeiro dia, se encantou com as novidades e a facilidade em encontrar tudo o que precisa em um único ambiente. Esse em Caratinga, realmente, está precisando de vários eventos. É tão bom a gente ter num lugar, uma reunião de tantas coisas, Não só para as pessoas que vão se casar, mas para qualquer evento que a gente vai fazer nas nossas casas, nas nossas reuniões. Então, assim, um conjunto, num mesmo lugar, é um verdadeiro shopping, né? Porque nós temos tudo aqui. Tem a maquiagem, tem os vestidos, tem as comidas, tem os drinks, as fotos. Então, assim, Caratinga merece. Eu acho que quando a gente sai, vem Valadares, vem Patinga, alguma coisa desse jeito, A gente fica morrendo de tristeza, porque nós estamos aqui e nós temos realmente que festejar. Já é Caratinga, né? Então, eu acho que isso aqui deve se repetir, porque a gente fica muito feliz dessas pessoas fazerem sucesso na cidade delas. Para as noivas de plantão, estão aí no processo de organizar casamento, vale a pena demais. Tem muita coisa interessante, muito produto novo no mercado, os vestidos que o Kleber trouxe, lindo. Tem buffet, tem convite, tem foto, tem tudo que uma noiva precisa ter nesse evento. O evento está com uma estrutura fantástica e compensa muito todas as noivas que vêm participar. Eu acho muito bacana a realização desse evento, porque reúne os profissionais aqui da cidade e região e dá uma oportunidade também para os noivos de plantão que estão próximos a casar, né? De ter uma opção de escolha, com mais calma, com mais tranquilidade. E eu acho que hoje o Wedding Day reúne os melhores nomes da nossa região. E hoje, realmente, Caratinga é muito forte no sentido, no setor, no ramo de casamentos. Nós temos profissionais excelentes aqui hoje, você não precisa buscar ninguém de fora para fazer a sua festa, fazer o seu evento. Parabéns aos idealizadores desse evento tão interessante, trazido para Caratinga. E vamos ver agora quais são as vagas disponíveis no Cine de Caratinga. E o Docto Acontece vai chegando ao fim. Se você perdeu alguma de nossas matérias, basta acessar o site www.caratingaacontece.com.br Ou ainda assistir em nosso horário alternativo de 10 horas da noite ou 7 horas da manhã do dia seguinte. Se quiser entrar em contato com o nosso jornalismo, basta ligar para os telefones 3322-6247 ou 3322-6228. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.